E aí Voltando voltando Tive que salvar a live porque senão poderia travar aqui A internet tá vacilando Então É isso Terceiro vídeo Terceiro vídeo Vamos ver a luta A vacilha a vida A vacilha a vida A vacilha a vida A vacilha a vida Guilherme Stoares e Alice Guilherme Stoares e Alice Em nação Guilherme Stoares e Alice Guilherme Stoares e Alice É muito emocionante Guilherme Stoares e Alice 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 Guilherme Stoares e Alice